Como é bom estarmos aqui outra vez Reunidos com os irmãos Para sermos perdoados O videoclipe da canção De Volta à Santa Missa marca a reabertura das igrejas da Arquidiocese do Rio. A iniciativa do Seminário São José conta com renomados cantores católicos como Adriana Arides, Davidson Silva e Olívia Ferreira. A música é de autoria do padre André Rodrigues, diretora espiritual do Seminário. Para mim, Adriana Arides foi um grande presente. poder gravar essa canção. Eu dizia essa semana para o padre André que essa inspiração dele foi a maior tradução de tudo aquilo que nós, católicos, estamos sentindo, que é saudade de Jesus. A ação convida as paróquias e demais realidades religiosas a aprenderem a música. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão. A ação convida Dei deêuconi no desertão, tem o que eu acho que a gente começa a falar com zrobić.